Olá pessoal, hoje estou aqui para vos trazer uma box Android, a esperada B-Link GT1 Ultimate. Isto basicamente é o upgrade da B-Link GT1 que eu já analisei aqui no canal. É uma M-Logic S912, portanto aí não há novidades. Aqui as novidades que temos é que tem 3 GB de RAM DDR4, a anterior tinha 2 GB de RAM DDR3 e além disso temos 32 GB de RAM, a anterior também tinha 16 GB. Portanto, esta já vem com mais RAM e mais ROM. É claro que do ponto de vista prático, se cá pode não fazer muita diferença em termos de RAM, mas é claro que temos mais espaço em memória para termos aplicações carregadas e para mudarmos aplicações mais rapidamente. E em termos de ROM temos mais espaço, por exemplo, para pôr jogos e para pôrmos ficheiros, o que é bastante positivo. Depois de resto é quase tudo igual à outra. Claro que tem um design parecido com um padrão diferente, temos Ethernet Gigabit, Wi-Fi Dual Band AC, Bluetooth 4.0 e Android 6.0. E não tem assim muito mais a acrescentar, acho que vamos aqui abrir, ela veio aqui, como se pode ver, apesar de ter vindo numa caixa maior, vem aqui amassada, mas elas por dentro costumam vir bem embaladas, portanto não será problemático. Vamos aqui abrir e depois vou fazer o tear down para vermos realmente o que é que está por dentro, porque em relação à outra, acho que a pior característica da outra era um bocado o Wi-Fi, por causa do sistema interno que tinham da antena, depois quando abrimos esta vamos ver se realmente melhoraram o sistema ou se vai ser um sistema semelhante e possivelmente o maior aspecto negativo desta vai ser o mesmo que o da outra, que será o Wi-Fi. Portanto, como se pode ver, ela é muito pequena, é do mesmo também que a outra. Realmente só mudaram aqui o padrão em cima, tenho aqui este padrão com triângulos, temos a dizer B-Link e aqui diz Ultimate. Depois na parte de trás podemos então ver que tem entrada de energia, USB, HDMI, Ethernet e a entrada de audio-áutico. E depois de lá temos outra entrada USB e microSD. Portanto, em relação a isso é muito semelhante à que já existia. A base parece ser em borracha e tem os pernos um bocado mais altos, o que é ótimo para depois pousá-la na mesa. E em relação à box é isto, como podem ver, é também bastante portátil e tem um design bastante interessante. E agora em relação ao resto dos acessórios, acho que não vai ver assim, muitas surpresas. Temos então aqui um carregador minúsculo, é condizado com a box, 5V 2A. Depois temos uma folha com manual de instruções das coisas básicas, isto não serve para nada. Temos o cabo HDMI e depois temos aqui o comando, que é um bocado diferente do que é habitual vermos, apesar de não parecer assim um comando muito interessante em termos de aspecto. É de informados também, duas pilhas AAA e tem aqui as instruções para utilizarmos como comando universal. Em relação ao unboxing é isto, vamos então ver a box por dentro. Portanto, como se pode ver, temos aqui uma peça metálica que fica em contacto com esta parte e tem um bocado de massa térmica para melhor arrefecer e depois acaba por ser um bocado hostilo da outra. Não conseguimos ver o processador. Temos aqui o EMC da SamDisk, aqui a indicação de B-Link GTF versão 10. O chipset Wi-Fi é o AP6255. Como podem ver em termos de Wi-Fi, temos aqui estes dois pinozinhos, que fica em contacto então aqui com a antena, o que vai indicar que em termos de Wi-Fi vai ter um comportamento parecido com o anterior. Não vai ser um Wi-Fi para utilizar a mais de 5, 6 metros. E temos aqui o nosso botão de reset informeiros. E está assim feito o Tardone. Bem pessoal, espero que tenham achado interessante. E agora vou até aqui a testar. Vamos ver se não encontramos a sinal especial, ver como é que está o firmware, ver o comportamento do resto das aplicações e de todos os testes que eu faço. Se houver alguma questão deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenho a receber novidades. E até à próxima! E até a próxima!